Noite de festa da equipe do SBTMS, porque nada melhor que comemorar as conquistas, não é mesmo? E olha, nos últimos anos foram muitos resultados positivos. Além dos bons resultados, o SBTMS apresentou a nova grade de programação da emissora. E claro, os responsáveis pelos projetos. Serão mais três novos programas regionais, todos sobre assuntos relevantes ao sul-mato-grossenses. A gente está aumentando a grade, principalmente referente aos programas regionais, para que dê mais informação, para que o povo de Mato Grosso do Sul também fique mais antenado no SBT e também recebe melhores informações. A gente está entrando com um programa rural, que inova a grade, que faz com que a grade do SBT fique mais abrilhantada. Estamos estreando um programa com a Carmen Sestari, uma pessoa que todo mundo adora. Quem não quer viver bem? Por isso mesmo que agora no SBTMS tem Viver Bem com Carmen Sestari. O programa é temático, a gente vai tratar de comportamento, saúde, bem-estar, vamos falar de turismo. Que é a coisa mais gostosa que viver bem, para a gente poder viver bem, que conhecer outros lugares, conhecer outras pessoas, os relacionamentos, enfim. É uma revista eletrônica que vai levar reportagens e entrevistas com especialistas das mais diversas áreas, para a gente poder ter uma qualidade de vida cada vez melhor, para a gente, enfim, poder viver bem. O telespectador vai ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio, com o SBTMS Rural, com Jacqueline Daljorques na apresentação. O SBTMS Rural está chegando com uma cara nova, uma nova linguagem para o agronegócio do Estado. É um meio bastante interessante, que é preciso levar ao grande público como é que funciona, o que é, de verdade, a força motriz da economia de Mato Grosso do Sul. E é isso que a gente vai trazer. O telespectador pode esperar. A gente vai trazer o agronegócio, de fato, com uma cara nova, uma linguagem nova. Um programa feito e pensado para o público da SBTMS. E o setor empresarial não foi esquecido. Missão Empresa, com Henrique Baroli e Fernando Mirô. O programa está sendo trabalhado exatamente para levar para o telespectador informações relacionadas à gestão empresarial, a como trabalhar a empresa com uma metodologia, com um formato claro e simples voltado para esse tipo de negócio. Entretenimento, informação e conteúdo. Mostrando que a pequena empresa pode estar presente em cada um dos nossos municípios de forma decisiva. Para ter uma ideia, resumindo, são 130 mil empresas em Mato Grosso do Sul. Então é um público bastante interessante para a gente. Quem trabalha com a comunicação reconhece a importância de toda essa implementação no canal. É super importante que cada vez mais o mercado da comunicação no Estado esteja preocupado em criar novos mecanismos, novas possibilidades de chegar aos seus públicos, aos alvos de poder ter sucesso nos seus objetivos comerciais. A produção hoje que vocês lançaram os três programas vai agregar muito ao mercado publicitário, tanto o rural quanto o viver bem. O carisma que vocês estão trazendo dos apresentadores também é importantíssimo para o mercado e para a própria região, que os telespectadores vão se identificar muito mais com os seus apresentadores. Para encerrar a festa, os convidados contaram com a apresentação do humorista Matheus Ceará, da Praça Nossa. Aí em São Paulo eu conheci a minha esposa, eu fugi para São Paulo, eu conheci a minha esposa, o nome dela é Luzinete, não é um nome muito bonito, mas é duas contas que eu nunca esqueço de pagar, né? A ética é uma contas que eu acho muito. Eu, eu estouburto, é um nome muito importante, mas eu acho que eu acho que o mercado sucesso n pouvoir ser um cara, Até a próxima. Saya agradeço... Throne?